Já tem X1 programado? Bom dia, Fim, sou seu fã. Obrigado. Já tem X1 programado, já tá confirmado, Parque BM, Riachão do Bacamarte, Paraíba, 16 e 17 de janeiro. Vários cards top aí pra você que é amante da vaquejada, amante aí também do X1. Então já anote essa data, salve essa data aí, 16 e 17 de janeiro, na Paraíba, Parque BM. Vai ser top de verdade, ok? Vou acompanhando aí lá no Instagram do X1 Vaquejada Brasil. Aqui também no nosso Instagram vamos colocando algumas informações pra vocês, beleza? Já alguns cards confirmados aí como Júnior Lateste e Walter Xavier, Neco Menezes e Pedro Militão, Giovana Ferreira e Asminhaes. E vamos soltando mais aí, beleza? Então vamos embora. Ah, também já vai soltar o card Zé Barreto e Gera Guerra. Tem muito mais, tem muita coisa boa aí, viu? É você que vai fazer a locução do X1 Vaquejada Brasil no mês que vem. Vamos tá lá com a fé em Deus, colocando a emoção, fazendo a locução, levando aí aos fãs do Feinho Locutor, que admiro o nosso trabalho. E junto com a X1 Vaquejada Brasil, tentar fazer o melhor pra vocês que é amante do nosso esporte, beleza? Confirmado, com a fé em Deus, com a fé em Jesus Cristo, vamos tá lá, presente, narrando, chamando e emocionando os cards que vai acontecer, beleza? Beleza?